A nossa principal bandeira é incluir todas as pessoas nas políticas públicas de Blumenau, inclusive as mulheres, inclusive as pessoas pretas, indígenas, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas LGBT que hoje não têm espaço dentro das políticas públicas que são efetivadas na cidade de Blumenau. Isso foi no passado. Hoje, em 2024, acredito que as pessoas estão fora dessa polarização e vão votar nas melhores propostas e no melhor partido, o que mais cresceu no Brasil e o que mais cresceu em Santa Catarina. Então a gente acredita que podemos mudar e revolucionar de fato a cidade de Blumenau. O pessoal é a unidade da esquerda e estamos coligados com todas as pessoas da cidade. Enquanto temos outras candidaturas de extrema-direita, de direita e uma candidatura que se apresentava como de esquerda e agora se posicionou como de centro. Então, acreditamos que vamos abraçar todas essas pautas que Blumenau precisa para mudar a administração de Blumenau. Nós somos democratas, acreditamos no diálogo e os vereadores que serão eleitos terão que dialogar com o governo porque a gente quer o melhor para a cidade de Blumenau. Então, não vejo dificuldade nesse quesito porque estamos ladeados das pessoas de Blumenau que esperam uma administração absolutamente diferente. Bem, nós estávamos abertos ao diálogo e não foi possível porque nossas propostas e projetos são diferentes das demais candidaturas. Não iríamos coligar com a extrema-direita e com a direita, obviamente. E a outra candidatura se dizia uma frente de esquerda que, na prática, vemos que não é. Então, a única candidatura ao lado do povo, da comunidade e da população é pessoal 50, Rosane e Jaíza. Então, vamos lá.